E vai ser enterrado hoje o policial militar morto durante o atendimento a uma ocorrência de violência doméstica. O idoso, suspeito de ameaçar a esposa, foi quem atirou nesse policial militar que não resistiu. Evandro Reolon era policial militar do Paraná há 11 anos. E em mais um dia de trabalho, o PM foi assassinado com um tiro na cabeça. Ele e outro policial atendiam um chamado de violência doméstica quando tudo aconteceu. No que os policiais adentraram para conversar com ele, ele já efetuou um disparo de pronto, pegando a guarnição ali de surpresa e acertou, alvejou fatalmente o nosso policial que teve morte instantânea ali. Em seguida, o homem de 85 anos atirou duas vezes contra a esposa e cometeu suicídio. A mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde aguarda por cirurgia. A arma do outro PM também foi disparada. Duas balas atingiram o muro da residência. Vai ser feito um inquérito, a perícia fez um levantamento bastante minucioso, e na sequência, no inquérito, esses detalhes vão ser levantados com mais precisão. O crime foi nesta casa que fica no bairro Cidade Alta, em Santa Helena, oeste do estado. Os vizinhos ficaram chocados. A gente conhece, né? Conhece bem o policial, também amigo da gente, né? E também o morador, também, né? Então, pra gente fica muito sentido, sabe? Dessas percas, né? A polícia militar emitiu uma nota, lamentando a morte do soldado de 35 anos, que deixa esposa e um filho de 6 anos. É um policial jovem, né? 35 anos, que era pai, deixa uma esposa, um filho. Então, toda a corporação e a sociedade sente essa perda, né? Infelizmente, a profissão policial militar, ela apresenta várias facetas, né? E, às vezes, as mais inesperadas possíveis. E essa é uma das piores que a gente pode receber, né? A notícia de um colega morto. É a tragédia em cima da tragédia, né? Já não bastasse o caso de violência doméstica, também essa tragédia envolvendo um policial militar aqui no nosso estado, que esse idoso, que esse suspeito, se comprovado, pague pelos crimes, os dois que ele cometeu.